Eu larguei o emprego. Meu irmão largou o emprego pra estar aqui com a gente. Meu pai também. Então, assim, tá todo mundo aqui na marcenaria. Que bacana. Então, o seu irmão, que era caminhoneiro, não é isso? Ele não trabalha mais também com caminhão. Tá trabalhando para a Gabi Marcenaria. Então, agora... Fala, galera. Nós estamos aqui pra inaugurar o nosso podcast A Vida Real da Marcenaria. E com a ilustre presença aqui, muito especial, a nossa queridíssima aluna, a Gabi. Fala, Gabi. Tudo bem? Oi, professor. Tudo jóia. Gente, que honra. E a ilustríssima presença. A primeiríssima do podcast pra inaugurar aí. E, se Deus quiser, vai ser um podcast de sucesso aí. Que não só vai ajudar os alunos, mas também vai ajudar a galera iniciante aí. Porque, com certeza, vocês alunos que já estão tendo sucesso Tem muito o que compartilhar com a galera que tá iniciando, né? Ah, gente. Isso é uma honra. Uma honra pra mim, assim. Porque o que a gente aprende, assim, nas conversas É o que a gente não aprende na prática, né? Muitas vezes a gente se separa com coisas ali na prática E uma simples conversa resolve tudo. É verdade. Eu aposto que muita coisa do que a gente vai falar aqui A galera vai comprar curso pago aí E não vai encontrar essas informações, porque... Ah, certeza. Não encontro porque eu sou prova disso, né? É isso aí. É um negócio que eu vi falando Porque a gente se depara com muita coisa Como a gente diz na região aqui, né? Muita tranqueira por aí. E é só prejuízo. Não adianta. Até encontrar a escola do marceneiro, né? A escola do marceneiro é diferenciada, né? Ah, não tem nem comparação. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta pra você Pra gente começar aqui o nosso podcast. O que que despertou você, né? A galera não sabe ainda, mas eu já sei Conheço essa história Eu sei que você era professora Então, o que que despertou o seu interesse na marcenaria? O que que veio na sua cabeça Pra você largar a sala de aula e viver da marcenaria? Bom, primeiro de tudo, assim, foi necessidade. Primeiro de tudo, necessidade mesmo. Por quê? Precisava das minhas coisas Eu com o quarto pequeno E aí, a gente vai na loja Primeiro, assim, que a qualidade de uma loja É diferente da qualidade de um produto feito numa marcenaria. Bem diferente. E espaço. Lá tudo já vem, né? Padronizado. Tudo vem tamanho certinho. E eu precisava de uma coisa Que encaixasse exatamente no espaço que eu tinha Não tinha opção. E aí, eu falei, não, vou meter as caras. Vamos lá, vamos ver o que que dá. E aí, compro o primeiro de tudo, né? A primeira peça eu fui fazer com uma parafusadeira velha do meu pai Que tava com a bateria com defeito. Aí, carregava um pouquinho, apertava um pouquinho o parafuso. Carregava um pouquinho, apertava outro parafuso. E aí, foi. Pra galera ver que não tem desculpa esse negócio de Ah, eu não tenho uma esquadrejadeira, eu não tenho máquinas. Não tem desculpa, não tem desculpa. E assim, a pessoa vai inventar. Quem não quer, vai inventar desculpa e tudo quanto é jeito. Mas quem quer, vai correr atrás. E aí, a partir daí, falei, não, vou ter que comprar uma parafusadeira. Comprei uma parafusadeira baratinha. Baratinha, baratinha mesmo. E tá comigo até hoje. E aí, depois, comprei a furadeira. E aí, as necessidades vinham. Ah, eu tenho que comprar um... Comprei uma maquita. Nossa! Pensa, não, como é que... Ó, videozinhos de YouTube. Não, você pode começar com a maquita. Olha eu lá. Ainda bem que eu não coloquei a mão naquele trem. Não, que é perigosíssimo. Perigoso. Ela deu um supapo, assim. Eu falei, pai, testa aí, ó. Pai. Pai, testa aí. E aí, deu um supapo. Eu falei, hum, vou pegar nesse trem, não. A partir daí, fui comprando algumas máquinas de corte. Tico-tico. Enfim, de acordo com a necessidade. E aí, fui fazendo minhas coisinhas. E nisso, a necessidade das minhas coisas. Eu precisei de uma mesa para colocar o computador. Aí, fui fazer a mesa. Então, peraí. Só para a galera entender, então. Você começou na marcenaria com a necessidade de fazer móveis para você. Porque na sua casa não tinha espaço. Não dava para comprar móveis tradicionais de loja. Sim. Você decidiu fazer os seus próprios móveis. Porém, eu acredito, né? Você não falou, mas acredito que, de repente, era muito caro pagar o marceneiro para fazer. Na região aqui, a gente nem tem. Para falar a verdade, assim. Tem o pessoal que faz, mas não era o que eu precisava. Fazia um outro tipo de material. Não supria a minha necessidade. E bem mais caro. Porque, assim, eu moro numa região, no interior. Entendi. Então, tudo assim é mais difícil, mais complicado. Entendi. E aí, então, assim. Tudo foi realmente necessidade mesmo. Só que eu peguei gosto pela coisa. Fui fazendo, fui fazendo. Aí, né? A gente, ah, que legal. Olha o que eu fiz. Vou postar. Postei. Aí, o pessoal vinha. Gente, quem fez? Ah, fui eu. Faz um para mim. Certeza. Tem certeza do que você quer mesmo? Ah, eu tenho. Então, vamos lá. Aí, eu comecei a fazer e vender. E aí, o pessoal, ah, eu quero. Aí, passava as medidas. Aí, fui, fui, fui. Só que, assim. Aquele negócio bem bruto mesmo. É coisa de iniciante mesmo. As primeiras peças de ninguém fica top. É sempre essa mesmo. E, mesmo assim, eu fui comprando as máquinas que eu precisava. Com o dinheiro que eu estava ganhando ali na marcenaria mesmo. Legal. E aí, assim. Aí, né? Buscando conhecimento aonde? Na internet. Aí, vai lá. No YouTube. E aí, as plataformas e tal. Instagram. Calma aí que não chega lá. Pera aí. Mas, só para a gente ficar mais... Ajudar a galera no detalhe do detalhe. Você não queria... A sua intenção, inicialmente, era fazer os seus próprios móveis. Correto? Exatamente. Mas, já era a sua intenção aprender e depois já começar a vender? Porque você falou que divulgou e aí a galera começou a pedir. Mas, era intencional isso? Não. Não foi intencional. Aí, assim. Por quê? Aquele negócio. Olha o que eu fiz. Vou postar. Porque se eu... Só para mostrar mesmo o que você fez para a sua casa. E aí, um via o outro vizinho. Olha, eu fiquei sabendo que fez assim, assim, assim. E aí, foi espalhando, foi espalhando. Mas, não era a intenção inicial, né? Eu tinha o meu trabalho. Então, assim. Eu fazia e aí fui tomando gosto pela coisa. Porque é uma terapia. E aí, a gente chega estressado da escola. Com um monte de coisa na cabeça. Um monte de coisa para resolver. E aí, era o escape, né? E eu ia fazendo ali minhas coisas. E aí, o pessoal... Aí, entrando o dinheirinho, né? Aí, incentiva. Aí, a hora que vê o primeiro lucro. Aí, começa a calcular. Opa, eu gastei tanto. E levei tanto tempo para fazer. Opa, mas se eu fizer dez peças. Então, eu ganho tanto. É assim que funciona. É, exatamente. E, assim. E o ganho... Era mal calculado. Eu não tinha noção. Tipo assim, a margem... Não tinha margem de lucro. Basicamente, né? Era muito bom. Se a gente vinha na sua cabeça. Eu vou cobrar X. Exatamente. Eu falei, não. Dá para ganhar, sim, tanto. Aí, eu jogava aquele valor. Eu fui aprender a fazer orçamento na escola do marceneiro. É. Acontece muito. A galera inicia. Só toma prejuízo, prejuízo. Depois, quem entra para o curso aprende como é calcular o orçamento. Tudo certinho. Tudo isso, a gente já vai aprender somente no curso. Por quê? O que a gente vai encontrando por aí... Não vai suprindo a necessidade. Não vai... A gente... Quebra muito a cara. Né? A verdade é essa. A gente vai quebrando a cara por quê? Principalmente no meu caso. Eu não conhecia uma ferramenta. Eu não sabia a diferença de um parafuso para um... Não, aí já é demais, né? Um parafuso para um emprego. Mas assim, eu não sabia a diferença. Eu não sabia manusear. Eu não sabia fazer nada, nada, nada. Você começou do zero. Então, você começou do... Zero. Zero, zero, zero. O máximo que tinha lá em casa, um martelo e um emprego. E não me servia para fazer. Tinha que ser parafusado minhas coisas lá, né? E aí, foi vindo a necessidade. Eu ia comprando as ferragens que estavam ali mais próximas de mim, né? Que eu sabia o que que era. Por exemplo, ah, eu tenho que colocar um negócio na parede. É meu pai que me socorria, né? Porque o homem, querendo ou não, é um universo assim... Querendo ou não, é um universo masculino. É, ainda é. Então, parece que já nasce com aquilo. Assim, o homem parece que já nasce sabendo o que que é isso, o que que é aquilo, assim, de ferramentas e tudo. E a gente, não. Mulher já tem uma certa dificuldade para isso. Então, ah, eu quero colocar tua coisa na parede. O que que eu vou fazer? Aí, meu pai, vai lá, compra a bucha 8, parafuso, não sei o que lá, que vai dar certo. E aí, eu chegava lá, trocava tudo, né? Aí, o vendedor me socorria, que eu não sabia a numeração de nada. Eu não sabia nem o que que era bucha, nem o que que era nada. E aí, o vendedor ia me socorrer também, né? E aí, e assim, zero. Nada, nada, nada de conhecimento. Então, eu precisava de um curso. Eu precisava de alguém que pudesse me ensinar, assim, do zero. Do zero mesmo. Estava fazendo minhas coisas? Sim, estava indo, mas... Tem aquela parte da teoria que a gente precisa. Os macetes que a gente precisa. É verdade. Para, assim, no momento da aflição que chega... Chega aqueles momentos que a gente não sabe o que fazer com a peça. E aí, é o macete que vai salvar. O macete é que salva. O macete de acabamento, de montagem. É verdade. Tudo, tudo, tudo. Porque, além de otimizar o tempo, né? O macete vai te salvar em muitos momentos e vai otimizar o tempo. E isso vai nos ajudar, às vezes, muitas vezes a economizar. Até isso. Até fazendo uma ressalva aqui, você falou na questão de quebrar a cara, né? E agora você está falando na questão de até mesmo economizar. E, assim, querendo ou não, errar custa caro. Quebrar a cara custa caro, entendeu? Então, assim, eu vejo a galera quebrando muito a cara. Cara, eu vejo uma marceneira iniciante há dois anos tentando trabalhar com marcenaria e não consegue, porque vai quebrando a cara, vai quebrando a cara. E você falou que você comprou uma maceta, né? A Serra Mármore. Você comprou a Serra Mármore para cortar MDF. Sendo que não tem nada a ver com o marcenário e a Serra Mármore. Ou seja, cara, dinheiro jogado fora. Porque, na época, você ainda não conhecia o curso. Acredito que você nem me conhecia ainda direito. Não conhecia. Eu não fazia noção. Quem me apresentou foi meu pai, né? Meu pai ficava ali. Nos momentos que eu estava na escola, ele estava pesquisando. Aí ele ia buscar na internet, né? Não, tenho que ir aqui, ver o que é que eu vou fazer. Aí, nisso, assim, ele que ia me indicando. Vê fulano. Vê esse fulano. Vê se isso aqui serve para você. E aí, eu fui quebrando a cara aqui. Até que eu tenho que ter o professor com didática. Por quê? Para dar aula, a pessoa tem que ter didática. Eu falo como professora. Tem que gostar também. É. Mas não adianta a pessoa ter o conhecimento para si e não saber passar. Porque, assim, isso conta muito, muito, muito mesmo. Por quê? A gente não tem que ensinar da forma que a gente aprendeu. A gente tem que ensinar da forma que cada aluno vai aprender. Então, isso, o professor Renan tem. Você sabe. Estou aprendendo. Estou aprendendo a ensinar. Nada. Isso é nato. A pessoa nasce com isso. Não tem como a pessoa aprender a ter didática. Porque, assim, eu tenho colegas. Eu fui professora. Então, assim, é um universo que eu conheço. Então, assim, a gente olha para a pessoa já de cara, assim. Por mais que tente, faça isso e faça aquilo. Tem gente que não tem. É o dom, né? E parece que tem... Não tem esse dom. A gente vê pessoas tentando ensinar que parece que está sendo obrigada, né? Mas está sendo forçada ali a ensinar. É o dom automático. Aí, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? Do que está falando? Não entra. Não entra. Então, foi um negócio que me salvou mesmo. E salva, né? Salva até hoje. E eu queria te perguntar aqui. Eu já sei a resposta, porque eu já te conheço. Mas para a galera te conhecer melhor, só explica um pouco do que você fazia antes e como que era a sua rotina. Antes de você trabalhar com marcenaria, o que você fazia e como era a rotina aí da Gabi? Bom, a Gabi já fez muita coisa, viu? Já trabalhou com muita coisa. Uma gama, né? De trabalhos que eu já fiz. E aí, eu fui para a pedagogia. Eu sou formada em pedagogia. Dei aula por muitos anos. E aí, nesse meio termo, veio a necessidade. Enquanto eu estava como professora, e aí veio minhas necessidades. E aí, eu fui atrás de aprender e fazer minhas coisas e tal. Tanto para economizar, quanto para socorrer a minha necessidade ali. Que não tinha quem faria isso por mim. E a minha rotina passou a ser. Da aula pela manhã, eu dava aula, né? Minha turminha, criança. E à tarde, ia mexer. Fazer, procurar, fazer alguma coisinha ali. Alguma peça pequena, nicho. Aí, fui para criar do mudo, mesinhas e tal. E à noite, postar. O que eu fazia à tarde, postava à noite. E aí, para estudar, depois disso, ia ficar até duas horas da manhã. Mas isso, só um momento. A questão de fazer as peças à tarde, foi já recente, né? Porque antes você trabalhava só na escola. Só na escola. E assim, a minha rotina na escola era... Eu pegava duas turmas. Uma de manhã, outra à tarde. À noite. Ia correr de prova. Ia responder para a gente aluno, que era o tempo todo. Mandando mensagem. Perguntando isso e aquilo. E assim... E me atualizando sempre na área da educação. Porque o professor não tem como parar. Então, acordava seis horas da manhã. Porque assim, onde eu dava aula era próximo, né? Então, eu não precisava acordar muito. Seis horas da manhã de pé. Ia dormir duas horas da manhã, tudo assim. Com a cabeça cheia, 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 cheia. Nessa época, você estava focada ali na sua profissão como... 100%, 100%. Na escola, focado na escola. Sim, é tanto que assim, eu tenho uma pasta com uns... Acho que eu já perdi a conta, mas uns 600 cursos, certificados de curso na área da educação. Entendi. Porque eu sempre entro de cabeça nas coisas, né? E eu estava ali, mergulhada naquilo. E tão mergulhada, a ponto de me afogar. Já estava quase afogando. Já não estava aguentando mais. Não, mas sabe... Eu acho, creio, né? Pelo menos assim, eu penso que a maioria das pessoas sempre quer ter um negócio próprio. Não tem um que quer. Ah, eu quero viver a vida trabalhando para os outros. Porque não é legal. São poucos, né? Que não querem... São poucos, é verdade. Pouquíssimos. Assim, tem que ser muito acomodado para não querer. Para não querer, assim... Ter uma coisa... Ter a liberdade de escolha. E aí, eu tinha esse sonho. Então, o que eu fazia? Sempre, antes de ser professora, que assim... Quando eu passei a ser professora, eu perdi muito, muito, muito o tempo, né? Eu não vou dizer o tempo hábil, mas o tempo ósseo. Eu não tinha mais. No tempo ósseo que eu tinha antes... Ah, eu pegava... Revendia alguma coisa. Sempre estava fazendo alguma coisa para ter um dinheirinho extra. Então, é aquele espírito empreendedor, né? Ah, então, antes da marcenaria, você já fazia algumas coisas fora a sua profissão ali na escola. E o espírito de viver de alguma coisa, de não precisar estar, assim, ouvindo. Digamos que você já tentou várias outras coisas, então, antes da marcenaria. Já, menina, estou te falando que já fiz de tudo nessa vida, de ir para os palcos a uma sala de aula. E aí, agora, me encontrei na marcenaria. Não tem... A marcenaria, assim, não é só uma profissão, é um hobby, é uma terapia. Então, voltando, então, para o tempo presente. Aí você, devido à necessidade de você fazer os seus próprios móveis, você começou na marcenaria, né? Ali com pouquíssimas ferramentas, foi o que você disse. E aí, depois, você se apaixonou, né? Começou até a postar os seus trabalhos, aquilo que você fazia para você mesmo. E começou a receber encomendas, não é isso? Isso. E reinvestir. Reinvestir em novas ferramentas. E aí, assim, a partir daí, eu tive que desocupar um cômodo, que era muito pequeno, mas desocupar um cômodo da minha casa, para poder deixar só a marcenaria. E aí, fui colocando ferramentas, aí cada... Aquele meme de... Ai, não me lembro direito, mas a esposa vai comprando roupa escondida, sapato escondido. Aí, cada dia, chegava uma ferramenta lá na... Ah, tem mais um encomenda aqui, ferramenta. E aí, veio essa necessidade de ter um local só para aquilo. Então, você começou trabalhando dentro da sua casa mesmo. A marcenaria começou dentro da sua casa, literalmente. Dentro de casa, eu desocupei um quarto. Era um quarto que tinha. E aí, falei, não, vamos desocupar isso aqui, vamos embolar em outro canto. Porque a maioria das pessoas é garagem, né? A maioria é na garagem. Quando tem a garagem, é a garagem. É, e aí, na minha casa, não tinha a garagem. E aí, o que eu fiz? Vamos desocupar aqui. E aí, comecei a colocar ferramentas, aí começou a encher, encher, encher. E o quarto pequenininho. E acontecia milagres ali naquele quarto. Porque saía coisa dali que não tinha cabimento de ser feita ali. É, eu lembrei agora do Alan também. O Alan, que é lá do Nordeste também, ele separou a sala da casa dele. Tirou o sofá, tirou tudo da sala. E a marcenaria começou ali dentro da sala da casa dele. E quem quer, arruma o jeito. É, tem vários alunos que já fizeram. Arruma o jeito. A gente deu um jeitinho em tudo. É, verdade. E foi desse jeito. E aí, assim, vai crescendo. O negócio vai crescendo e aquilo ali fica pequeno. Tudo vai ficando muito pequeno. A gente tem que ir expandindo. Porque é um negócio que te faz crescer. Pelo menos comigo, né? Cresce automaticamente, né? Automaticamente. Não cresce quem não quer. Aí que vai sempre arrumar uma desculpa pra não fazer, pra não colocar a mão na massa. Mas deixa eu te perguntar. Você precisou ter, assim, muito dinheiro, por exemplo. Ah, eu tenho aqui 10, 15, 20 mil reais aqui. Vou pegar esse dinheiro e vou investir em máquinas. Oh, gente. Não? Nada. Oh, o investimento. Meu primeiro investimento foi de 127 reais. Que foi... Porque eu não tinha nada. Mas normalmente... Esse você tirou do seu bolso. Esse 127 saiu do seu bolso. Esse foi. Esse foi do meu bolso. Mas, assim, eu fui... Porque a gente sai comprando coisas, assim, supérfluas que não serve pra nada. E isso eu sabia que iria me servir pras minhas coisas. Eu tava precisando pra fazer, pra facilitar a minha vida, né? Porque ou era isso ou era na chave de fenda. Mas e as... Ai, na chave de fenda não dá não. Aí é complicado. Mas... E as outras ferramentas? Como que você fez pra comprar tico-tico? Furadeira? A primeira peça que eu fiz foi um criado mudo. De madeira mesmo. Madeira. Não foi nem MDF. Só pra ter uma... Nem era MDF. Era madeira de reflorestamento. Entendi. E aí eu fiz. Bem rústico mesmo. A gente chama de rústico, né? Pra não dizer que... A gente vai apelido de rústico. Esse aqui é rústico. E esse... Um criado mudo. Não era nem o conjuntinho. Um só. E aí esse criado mudo fiz. A pessoa viu o meu e falou... Eu quero igual. Aí eu falei... É tanto. Fiz o criado mudo. E aí entreguei o valor que eu recebi. Eu paguei todo o meu gasto que eu tinha. E comprei a parafusadeira. Não foi nem uma furadeira. Então no primeiro trabalho você pagou o investimento do serviço. E ainda comprou uma ferramenta. Comprei a ferramenta. Comprei baratinho e tudo. Mas assim. Comprei baratinho por quê? Já fui comprar bits, broca. Outras coisinhas junto, né? E a partir disso aí... Aí já veio outra pessoa. Ah, aqui eu vi fulano. Você fez tal coisa para fulano. Vou querer... Já era uma outra peça. Foi uma... Uma mesinha. Uma mesinha simples. Faz para mim? Aí eu faço. É tanto. E aí com aquilo ali. O valor que eu recebi daquilo. E paguei o material. E comprei mais uma peça. Então foi assim. Aí fui acumulando esses valores. Aí fui comprando peças mais... Mas basicamente eu não gastei do meu salário de professora para investir na marcenaria. Legal. Então você foi reinvestindo com o próprio serviço que você ia fazendo. Exatamente. Com o próprio serviço. E aí ia comprar o material para fabricar e ferramenta. Legal. Então nós podemos falar que você começou a marcenaria com R$127,00. Eu posso dizer que foi até antes. Tipo, o que eu... A minha primeira peça. O que eu ganhei pagou a peça que eu tinha comprado. Então você foi do zero mesmo. É verdade. Pagou o investimento. É. Então praticamente começou sem investimento nenhum. Do zero. Do zero. Só a cara e a coragem mesmo. Legal demais. Então depois desse momento ali que você começou a vender as primeiras peças. Começou a ter mais volume. Várias pessoas te pedindo. Aí como é que você fez? Você ainda está no espaço pequeno? O que aconteceu depois disso? Fiquei no espaço pequeno por muito tempo. Muito tempo mesmo. Aí eu estava vendo a necessidade porque, por exemplo, uma chapa de MDF não entrava. Não cabia. Não cabia a chapa. Não cabia. Para entrar eu tinha que... Na área de casa, antes de entrar em casa, eu tinha que fatiar. Eu tinha que fazer o plano de corte antes de comprar a chapa. Entendi. Eu fatiava lá fora com a... A serra circular. Isso. Com a serra circular. E fatiava já... Assim, eu tirava as tiras. Mais ou menos na... Muitas vezes era mais ou menos do tamanho que eu queria para lá no quarto poder cortar na medida. Tirar as medidas tudo certinho. Inclusive, né? Já fica a dica para o pessoal aí de casa, né? O ideal para cortar o MDF, para quem não tem uma esquadejadeira, para quem não quer terceirizar o corte, não é uma serra mármore. É uma serra circular manual, né? Pelo amor de Deus, gente. Não toca naquela serra mármore, não. Que aquilo ali é um perigo. Decepar a perna da pessoa. É verdade. O ideal é a serra circular. Inclusive, muitos alunos hoje trabalham somente com a serra circular para fazer os cortes. E claro, né? As demais ferramentas, mas o corte são feitos com a serra circular. Para quem não tem condições de investir em uma esquadejadeira de início. Sim. Inclusive, o disco é mais barato, né? Por ser um disco menor e tal. É mais fácil de encontrar. Então, tudo isso conta, assim, no começo. É verdade. E é um espaço, né? Porque quem está começando não tem um espaço grande para... Normalmente, não. Normalmente, só se já começar de cima mesmo. E eu acho isso muito difícil. Alguém começar de cima... Eu acho que eu tenho dois alunos só que começaram, assim, com dinheiro para investir mesmo. mas o restante, todos, ninguém tinha dinheiro. Foi do jeito que você começou mesmo, né? Com a cara e a coragem, pega um serviço, vai reinvestindo o dinheiro. É assim mesmo. Sim. E aí, veio a necessidade de um espaço maior. Porque não tinha condições de eu ficar o tempo todo cortando no meio da rua, fazendo cortes no meio da rua, subindo o pó lá. E aí... Porque a pouco tem até problema com o vizinho, né? Sim, tem. E tem. E aí, o que a gente fez? Já tinha um terreno na zona rural. Eu morava na cidade. Aí, construímos um galpão na roça, que é onde a gente está agora. E aí, mudei para cá. Larguei tudo, tudo, tudo na cidade. Estou com um galpão. Não é um galpão grande, mas é um galpão que supra a minha necessidade. Até mais do que a minha necessidade. É sobra, né? Sim, porque além do galpão, tem o espaço externo que eu posso usar, não vai causar problema para ninguém. E esse galpão também é fruto da marcenaria. Eu larguei o emprego. Meu irmão largou o emprego para estar aqui com a gente. Meu pai também. Então, assim, está todo mundo aqui na marcenaria. Que bacana. Então, o seu irmão, que era caminhoneiro, né, Ilse? Caminhoneiro. Ele não trabalha mais também com caminhão. Está trabalhando para a Gabi Marcenaria. Então, agora... E se não andar na linha, você manda ele conversar com o RH, né? É. Manda conversar com o RH. E aí, assim, a família toda está envolvida. Todo mundo faz alguma coisinha. Todo mundo. Até a minha irmã, né? Porque, assim, a minha irmã já não é essa área. A minha irmã já é... A área dela já é outra. Mas, vem aqui, minha filha. Bora, vem aqui. Dá uma lixadinha aqui nesse cantinho e tal. E aí, olha... Porque acaba sendo uma terapia para todo mundo. Legal. E foi assim... Quando eu falo, foi uma mudança, uma virada. Foi uma mudança. Foi uma virada. Na minha vida e na vida da minha família. Poxa, legal. Porque deixou tudo lá. E aí, veio para cá. E, assim, tudo novo. Até deu uma sumidinha lá do grupo. Porque, assim, eram os probleminhas que eu tive que resolver. A questão de conexão de internet e tudo. Mas, tudo se resolveu. Legal. Sim. Uma virada. Virada, virada mesmo. Então, você... Você... Como é que você vê, então? Assim, a Gabi de antes, né? Que você está falando de mudança aí. Uma virada na vida. Como é que você vê, então? A Gabi de antes. Como é que você enxerga? A Gabi professora. E a Gabi hoje marceneira e empreendedora aí da marcenaria. Como é que você vê? Como é que você avalia, assim, que as pessoas estão te vendo? Bom, a minha mudança, eu posso dizer que foi da água para o vinho. Literalmente. É uma mudança da água para o vinho. A gente, quando a gente trabalha para as pessoas, a gente não é visto, não. Por mais que, assim... A não ser que fôs uma profissão muito, muito top e tal, né? Um médico. Um médico, um advogado famoso. Mas a professora Gabriela não tinha mais para onde ir. Era o máximo ali. Era a profissão. Dali só ia para a diretora. E a diretora era a dona da escola. Não tinha mais espaço para crescer, né? Então, assim, a gente acaba ficando numa gaiola. E eu não nasci para viver dentro de uma gaiola. E mudei da água para o vinho por quê? Antes era a professora Gabriela. Que, assim, chama a tia, né? É a tia, tia Gabi, tia Gabi, tia Gabi. E hoje, não. Quando as mesmas pessoas com quem eu convivia me veem hoje, já tem uma visão diferente de mim. Por mais que, assim, eu não me veja daquela forma, mas as pessoas já têm uma visão diferente de mim. Então, muitas vezes, não é nem porque eu quero. Às vezes, eu não me vejo passando essa imagem. Mas as pessoas já veem. Não sei se é por conta, assim, da expansão que tomou na região, né? Na minha região. Porque o nome foi longe. Meu nome, né? Coloquei o nome Gabi. Então, assim, o meu nome foi longe. E as pessoas... Ah, é você que é a Gabi, menina. Não sei. Estou ouvindo top suas coisas, o que você faz. Então, assim... Pessoal, às vezes, vê lá nas redes sociais, né? Os trabalhos e nem sabem que é você. Não sabem. Porque dificilmente eu posto lá, né? Meu rosto e tal. Então, o que acontece na maioria das vezes? Tem muita gente que já me passa, já um... Ah, eu quero tal coisa nas medidas, assim, assim, assado. Passo... Eu passo o projeto, o desenho, né? Às vezes, passo manual. Às vezes, passo... Feito no programa. E aí, envio para a pessoa tudo pelo WhatsApp. E aí, a pessoa vai, aprova, vê as medidas e tal. E aí, me manda de volta, faz... No dia da entrega, que a pessoa... Ah, é você que é a Gabi. Não sabia. Nossa, mas... Você não era professora? Era professora. E aí, larguei. Estou em outra área agora. Ai, que legal. Mas por quê? Porque não tinha como eu conciliar as duas coisas e optei pela melhor. Legal. Dentro dessa melhor coisa está a paz de espírito, gente. Saúde mental. Legal. Legal. Nenhum paga. E aí, a mudança... Por isso que eu falo, da água para o vinho. Legal, bacana. E no caso, você... Qual foi o momento que você decidiu largar a sua profissão ali, dando aula como professora, para se dedicar mais... Qual o momento? Teve um momento, assim, tipo, ah, não dá mais para eu estar aqui. Como foi financeiramente você tomar essa decisão? Eu acredito que a maioria das pessoas tem medo por conta da questão financeira, né? Ah, é incerto. Eu não vou largar o certo pelo duvidoso. Como foi para você essa transição? Bom, primeiro, eu não estava dando conta mais da escola. Por quê? Eu tinha encomenda, eu estabeleci os prazos e assim. A gente estabelece os prazos de entrega e a gente tem que entregar antes. Eu penso assim. Eu não posso... Eu tenho que correr para entregar no máximo no dia marcado. Então, a gente tem que correr para entregar antes. Só que nisso, a escola tomava tempo também. Tinha a questão... Tinha o período de avaliações que ficava até de madrugada avaliando e minhas coisas ali para fazer. E aí, eu, gente, isso que está me estressando, isso é que está me estressando, isso é que está me salvando. Então, colocando na balança. Chegou um momento... Na verdade, assim... Eu posso dizer que logo no começo eu já estava pagando as minhas contas com a marcenaria. Não somente as contas, né? Sustentando a casa. Vamos colocar assim. Sustentando a casa porque envolve tudo, né? Com a marcenaria e não com o meu salário. E aí, eu não preciso me estressar. Por conta de uma coisa que não está suprindo mais a minha necessidade. Sendo que eu tenho uma coisa que supre. Então, a gente... Chegou um momento, assim, que não dava. Não tinha como continuar com os dois. E eu não ia largar a marcenaria. E o ano passado, quando chegou em dezembro, aí eu cheguei na dona da escola onde eu trabalhava e falei, olha... Infelizmente, não vou poder continuar. Providenciou uma outra professora para assumir minha turminha. Porque, a partir de hoje, eu sou somente Gabi Macenaria. Esquece a tira. E aí, larguei. E assim, na cara e na coragem. Por quê? Ao mesmo tempo em que eu deixei a escola, eu também deixei minha casa na cidade. Foi muita mudança ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Eu tinha acabado... Foi quando eu larguei a escola, foi no momento em que eu cobri, né? Coloquei o telhado no galpão. Então, quando eu coloquei o telhado, eu falei, pronto. A gente já pode levar as máquinas porque já está tudo fechadinho. Tem porta, tem janela e tem telhado. E tchau, escola. Então, a gente veio... E assim, mudança. Toda mudança é difícil. Tem a questão do investimento. Tem a questão, assim, de gasto que a gente não tem no investimento. É obrigado a ter. A questão da internet mesmo, assim, foi um gasto muito grande. Por quê? Porque aqui na localidade para onde eu mudei, não tinha, não tinha, não passava fibra. Então, assim, era no máximo... É bem interior mesmo, né? Interior. Roça. É roça mesmo. Eu, para ser sincero, eu nem sabia que existia algum lugar com pessoas habitando sem internet. Pois é. E assim, tem sinal de telefone. Nada. E aí, a gente foi correr atrás. Por quê? Querendo ou não, 90%, não vou colocar 100%, mas 95% dos contratos é via internet. Ninguém vai na sua casa atrás de você. É muito difícil. Ainda mais na zona rural. Quem é que iria vir aqui atrás da Gabi Marcenaria? Então, a gente teve que correr atrás e por não existir meio nenhum de... Gente, como que a gente vai fazer para trazer a internet para cá? Então, assim, a gente gastou bastante até a gente conseguir uma empresa e aí colocou, né? No povoado todo, que é um povoado, tem outras casas, razoavelmente próprias. E a gente conseguiu colocar a internet, aí deu. Aí agora, assim, estou naquela fase de estabilizar tudo, né? Foi mudança, e tudo ao mesmo tempo. e só que ou eu fazia isso ou eu ia continuar na mesma. E não tem como a gente continuar na mesma nunca. Nunca, 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 nunca a gente... Pelo menos eu não consigo continuar. Eu tenho que ter uma visão, eu tenho que ter um alvo. E, assim, se eu alcançar aquele alvo, eu vou... Já tenho que ter um outro alvo ali na frente. É o desejo de estar sempre crescendo, sempre evoluindo, né? Sim, exatamente. Eu também sentia muito isso quando eu trabalhava fichado mesmo, né? Porque eu vim da área administrativa. A galera, às vezes, não conhece. Mas eu vim da área administrativa, e era a mesma sensação que você tinha, entendeu? Uma dificuldade muito grande de crescer dentro... Apesar de que eu tinha mais opções de crescimento, né? Poderia ser supervisor, gerente. Só que, assim, dentro de empresa, cara, é muita peixada. Para você ser um gerente, cara, não é só você ser competente. O dono tem que querer muito, entendeu? A maioria dos gerentes tinha 20 anos de casa, dificilmente eu ia ter um gerente. Aí, tipo assim, troquei de empresa algumas vezes, mas, assim, sempre com aquela vontade de crescer e sendo limitado, entendeu? Fora aquilo que eu detestava. Todo dia pegar dois ônibus, trabalhar longe, entendeu? E outra coisa também, não sei se te incomodava, mas eu detesto a rotina de bater cartão. ter que estar lá oito horas da manhã, bater o cartão às dezoito para ir embora. Isso, para mim, cara, era o fim da picada. São duas coisas, assim, além do que eu já falei que me incomodava, essa questão do horário fixo, dia fixo. Então, assim, eu queria ter um dia específico de descanso e eu não podia. Hoje eu posso escolher o dia que eu quero descansar. Hoje, outra coisa, hoje eu posso escolher com quem eu quero trabalhar, qual vai ser o meu cliente. e trabalhar com os outros. Não, é quem vem e eu tenho que atender todo mundo bem, sendo bem tratado ou maltratado. A gente tem que atender todo mundo bem, não dá para chutar o balde. E hoje eu posso escolher. Se chega um cliente, uma pessoa, assim, que eu vejo que não vai dar certo, eu recuso. Eu posso recusar. Claro que a gente vai recusar com educação e tal, toda uma forma de recusar o trabalho, mas eu posso fazer isso. Eu vou controlar os meus horários. Se hoje eu não quero trabalhar, se hoje eu não acordei bem, eu não vou. Vou dormir, vou fazer uma outra coisa, vou passear. Se hoje eu quero ficar, começar cinco da manhã e terminar meia-noite, sem parar eu posso. Vai depender do meu estado de espírito. Então, é... E é recompensada, né? Porque uma coisa, assim, que, cara, eu detestava no mercado de trabalho é, às vezes, eu ter que trabalhar muito para poder fazer algum trabalho ali, para poder dar conta das minhas atividades. E, no final das contas, você recebe o mesmo valor no final do mês. Já na marcenaria, não. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Sim, assim, ó... Quando eu dava aula, a escola particular tem muito evento. Muito, muito evento. Dia dos pais, dia das mães, festa junina, confraternização no final do ano, dia da árvore, dia do índio, dia do não sei o quê. E tudo fora do horário de aula. Então, a gente fazia a hora extra o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo mês. E a gente não recebia por isso. Nossa! A gente dobrava o trabalho porque tinha que estar lá organizando. E não é só estar lá, né? Antes disso, tem toda uma preparação, né? Até, assim, a questão da comida, alimento, se vai servir alguma coisa, a gente tem que estar lá. e toma o tempo de uma forma e o estresse dobra. Então, a gente ficava para engordar quando chegava próximo de qualquer evento. E recebia a mesma coisa. Então, eu falei, gente, esse salário veio com desconto porque eu trabalhei muito mais e não recebi o que deveria, né? E agora, não. Às vezes, você quer descansar, quer fazer uma viagem, igual recentemente eu viajei, tirei dez dias. Eu consegui trabalhar? Eu consegui. Eu mandava mensagem para o meu marceneiro, para o ajudante. Eu dava orientações, eu fazia orçamentos de onde eu estava. Porém, óbvio que a produção vai cair um pouco porque eu estou fora. só que eu tenho essa liberdade. Quando eu voltar, eu posso trabalhar um pouco a mais e cobrir os dez dias que eu fiquei viajando, né? Exatamente. E como qualquer comércio, como qualquer área, tem os altos e baixos. Até quando a gente está trabalhando para os outros, tem aquele mês que vem um desconto, não sei de onde, sempre tem alguma coisinha. E na uma cenária, a mesma coisa, né? Como qualquer área. Vai ter um mês que a gente não dá conta. Tem que chamar a gente. Não, vamos ajudar, vamos organizar, vamos trabalhar de noite e tal para dar conta. Já tem outro mês que a gente vai atrás de um cliente, vai atrás de outro. Aí dá aquela parada. Existe a razionalidade como qualquer negócio, né? Sim. Porém, não fica parado. Não fica. Se ficar assim parado de tudo, de tudo, de tudo, mas a gente pode fazer uma coisa pronta entrega. É. E não existe. Eu não conheço um marceneiro bom que consegue parar. Exato. Até quando você quer parar. Não para. Muitas vezes a gente tem que recusar. Assim, aqui, né? A gente tem que recusar a serviço. Ó, não vou conseguir te entregar no prazo. Então, você já está recusando o trabalho? Sim. Sim. Essa semana mesmo eu recusei três. Nossa, que maravilha, hein? É, porque assim, eu tinha que escolher. Ou eu me desdobrava para entregar tudo nos prazos, ou eu pedir, ó, gente, e o pessoal espera. Ele fala, agora não tem como, porque está assim, assim, assado. E eu, não, então vou te esperar. Mas de qualquer forma, ó, estou recusando, de uma certa forma, né? Não tem como eu te entregar agora, vamos deixar para o próximo mês, coloco na fila, entre em contato. E aí, quando chega aquele espacinho, entre em contato, aí a pessoa, não, 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 não. É, então não fica parado, não fica. Eu, assim, a questão da mudança, eu tive, aí assim, eu tive que recusar muita coisa, porque eu estava mudando. Estava trazendo minhas coisas para cá, organizando, não tinha como eu trabalhar. Então, eu recusei, e aí o pessoal esperou. Quando eu estava tudo ok, e já estava, assim, meio caminhandado na organização lá do galpão, aí o pessoal continuava mandando mensagem, agora dá para pegar. E aí, fui voltando à rotina de trabalho. Bacana. E outra coisa, eu tenho, sempre tive dificuldade para acordar. Eu não vou mentir. Ó, despertador, eu tenho um ódio de despertador. E aqui, depois que, principalmente depois que eu deixei a escola e estou, assim, 100% na macenaria, eu acordo de boa, sem despertador nenhum. E vou dormir tarde, muitas vezes, por quê? Trabalho durante o dia na macenaria, eu vou atender cliente, fabricar as peças, finalizar, entregar, ir na casa da pessoa, né? Tirar medida, enfim. E à noite, quando termina esse trabalho, o trabalho braçal, vou para a divulgação. Então, é um negócio que eu estou 24 horas focada na macenaria. focada. Já nem sabe mais o que é trabalho, o que é diversão, né? Já é. Não, porque esse trabalho é uma diversão. A gente, assim, às vezes está ali quebrando cabeça com a peça, meu Deus, como é que faz? Mas, assim, dificilmente eu quebro cabeça, porque quando eu começo a pensar, ah, não, deixa eu ir no professor Renan que ele vai me ajudar. E aí, muitas vezes, assim, ou o professor Renan ou os colegas, né, do grupo. Do grupo de alunos, só corre a gente e ele resolve na hora. Então, para quebrar a cabeça mesmo, só se fosse uma coisa assim de outro mundo. Mas, é, fico ali focada. Então, a gente não tem dor de cabeça. Às vezes, sim, tem um, a gente topa com um cliente chato, mas isso é mexer com gente em todo lugar. É, normal. Sempre tem um ou outro que é mais enjoadinho. Mas aí, eu faço serviço somente uma vez. Eu tenho a opção de não fazer o próximo se eu não quiser. Quando a gente tem o próprio negócio, a gente escolhe, né? A gente realmente escolhe tudo. Escolhe o horário, escolhe quanto quer ganhar, escolhe quem quer atender, a gente escolhe. Saúde mental. A gente passa a ter saúde mental. E trabalhando para os outros, a gente não tem. Não tem como. Não tem como. A gente está 100% ali, não. Por quê? Gente, a gente tem que fazer o que os outros mandam. E agora, não. Eu vou fazer se eu quiser. Se eu não quiser, sinto muito, não vai ter como. Dessa vez, aguardo um pouquinho e tal. A gente sempre tem... Aqueles métodos que a gente aprende no curso. Até isso aí a gente ensina no curso, né? Até isso. Até como recusar um trabalho, a gente aprende. Porque a gente não é obrigada a atender todo mundo. A gente vai de acordo com o que a gente dá conta. É isso aí. Então, assim, hoje a sua família está vivendo só da marcenaria ou vocês fazem alguma outra coisa? Só da marcenaria. A família toda está vivendo somente da marcenaria. bacana. E a marcenaria, assim, o do início do dia que eu estava lá com uma panafusadeira com a bateria estragada, fazendo minha sapateira. Até hoje, deve ter... Não me lembro a data específica, mas creio que deve ter uns dois anos a dois anos e meio. Até dois anos e pouco, né? É. Mas, assim, que eu foquei mesmo foi do início do ano passado que eu fiquei na divisão entre a escola, mas mais focada na marcenaria do que na escola e aí, esse ano é 100% marcenaria. Então, tem um ano e pouco que você está mais focada e que você está vivendo a marcenaria. Já tem aí... Foi no início do ano agora, né? Foi. Então, desde o início do ano... Eu larguei a escola em dezembro, mas aí teve do processo da mudança até eu estar 100% focada na marcenaria. Foi começo de março. Então, março, abril, quatro meses. Entendi. Ficou focada. E desde que você começou aí com a marcenaria, né? Que você engrenou, mesmo antes de você largar a escola, você considera que valeu a pena financeiramente? Você acha que valeu a pena? Não só a paz de espírito, a qualidade de vida que você tem hoje, mas financeiramente valeu a pena? Valeu a pena porque eu já estava cuidando de todas as minhas coisas somente com a marcenaria. Bacana. Então, chegou um momento em que o que estava complementando a renda era o meu trabalho. o salário de professor era que era o complemento, né? Acaba que a renda da marcenaria engoliu a sua renda principal, que era a sua segurança, entre aspas, né? Sim, engoliu. Chegou um momento que ficou assim, supérfluo o valor que eu estava recebendo ali. Não estava. Gente, vou trabalhar, vou perder, assim, meu tempo por causa desse salário? Não vou. Estou ganhando muito mais aqui. Eu passei por isso também quando eu comecei. Na época, eu falei assim, gente, peraí, mas eu trabalho o mês inteiro, praticamente de 8 às 18, né? Pego o ônibus lotado todos os dias, sofro uma pressão danada, às vezes faço hora extra que eu nem recebo, entendeu? E aí, quando chegar no final do mês, eu tenho esse salário, mas só que na marcenaria tem vezes que eu faço um serviço que dura uma semana e eu ganho mais do que eu falo. Ah, não tem como eu continuar. Assim, aí foi... Não dá, não. A partir disso aí, aí eu vi que eu não necessitava trabalhar para ninguém. Eu já dava conta de me sustentar e sustentar a minha casa, sustentar a minha família. E os outros viram a mesma coisa, né? Meu irmão, meu pai também. Que eles estão ali comigo o tempo todo. E para mim foi muito bom, porque por mais que... Ah, gente, a mulher consegue fazer o que ela quiser. Sim, mas nós temos limitações como qualquer ser humano. Só que o meu porte físico, eu não sou grande, não sou musculosa, não sou forte. Então tem aquelas... Eu não vou dar conta de carregar uma chapa de MDF sozinha. É onde entram meus ajudantes que é da minha família. Bacana, está botando o povo todo para trabalhar. Todo para trabalhar e todo mundo sai satisfeito, financeiramente falando. Então, Gabi, o objetivo da Escola do Marceneiro é formar profissionais para viverem da marcenaria, né? Esse é o grande objetivo. Eu criei um curso todo passo a passo, tudo detalhado. A gente dá suporte, a gente tem aulas ao vivo só com os alunos para dar mentoria, para dar orientações. E esse é o grande objetivo, né? Que a galera possa viver da marcenaria, que essa é a minha história de vida também, assim como a sua. Eu trabalhava para os outros e hoje eu vivo da marcenaria. Você conseguiu alcançar o seu objetivo através da Escola do Marceneiro? Sim, consegui alcançar o meu objetivo. E mais do que isso, assim, foi uma satisfação financeira, uma satisfação pessoal no sentido geral. Então, assim, satisfez as minhas necessidades, as necessidades da minha família, porque eu abri a mão de muita coisa por conta do trabalho e hoje eu posso estar com a minha família 100%. que é o prazer da minha vida e estar com a minha família. E a Escola do Marceneiro, ela foi, assim, para mim, foi da estaca zero, enfim, foi o início de tudo, foi ali porque nas aulas, até uma troca de beats ensina ali. Então, quem não foi como eu, que não sabia nada, 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 a Escola do Marceneiro foi, assim, uma transformação para mim, né, nesse sentido. Porque para mim tudo ficou fácil, tudo era fácil, não tinha dificuldade de eu entender nada, que normalmente as pessoas, quando começam a ter uma certa dificuldade em alguma coisa, começam a desistir. Então, a pessoa desiste se não tiver, se não tiver... Uma orientação, uma passo a passo ali. Tudo, 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 tudo. Então, ensina do zero, do zero mesmo. E, para mim, foi fundamental. Então, se não tivesse a Escola do Marceneiro, eu estaria ainda na sala de aula, passando por todo estresse, talvez teria desistido, né, quando começaram as dificuldades, porque eu ia perguntar para quem, ia recorrer a quem, quem iria me ajudar na hora das dificuldades. E a gente tem todo esse suporte, o dia todo. Então, quando a gente está ali mexendo, surge uma dúvida, a gente vai no grupo, ou vai no PV, né, e aí tira a dúvida. Na mesma hora, a gente já resolve. Às vezes, quando eu não estou disponível, porque eu estou na correria, manda lá no grupo, você tem sempre alguém mais experiente, né, entre os alunos que ajuda, e aí vira um debate ali e você acaba achando a solução. Sim, e às vezes a gente nem tem aquela dúvida naquele momento, mas aí o grupo está sempre em movimento. e aí a gente vai acompanhando as conversas ali e chega o dia que a gente vai se deparar com aquela dificuldade. Ah, mas se resolve assim, a gente já tem a solução para aquilo, porque já viu, né, já presenciou aquela situação numa outra, numa conversa no grupo. Então, é um negócio que eu prezo muito, muito mesmo. É esse suporte que eu sei que nos outros cursos não tem, porque, gente, eu sou rata de curso. Você já fez outros cursos já, também? Sim, demais. inclusive na área de marcenaria, eu fiz um que foi assim, jogado fora, porque eu não aprendi nada, eu não entendia nada que ele falava. É muita teoria. Só teoria, era só teoria. E aqui, para quem não entende, não sabe, ah, você vai usar uma serra mármore para não sei o que, não sei o que, né, um exemplo. Eu sabia lá o que era serra mármore. Então, assim, na escola do marceneiro, está lá, gente, vocês vão fazer isso e isso, só, é assim, pega lá, mostra, está fazendo. A gente faz na vida real mesmo. Exatamente. Isso aqui se chama tal coisa, e é assim que você usa, e é assim que vai acontecer. Então, não aprende quem não quer. E transforma a gente. A gente, 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 a gente larga o trabalho, faz um galpão, e aí, bomba uma marcenaria. Os meninos que trabalham comigo, às vezes, a gente vai gravar algum módulo, alguma aula, eles ficam até assim, ah, mas tem que mostrar isso, e nós vamos mostrar tudo, entendeu? É igual no módulo cozinha planejada, que algumas coisas dão errado lá, porque a parede está muito fora de esquadro, fica um buracão atrás do armário, e a gente mostra todos os detalhes, por que que ficou fora, como é que resolve, o final, como é que deu. Ah, mas vai mostrar isso aqui, vamos mostrar, pode filmar tudo, ah, mas vai dar muito trabalho para editar, não tem problema, vai ter que filmar e editar tudo, porque a galera tem que ver o problema, e como é que resolve o problema. E é aí que a gente, é aí onde a gente resolve muita coisa, porque a gente pensa, quando a gente vai fazer os cursos por aí, tudo é perfeito, não tem erro, então assim... mostra bonito, mostra tudo muito bonito. Tudo lindo, então não tem dificuldade nenhuma, e na vida real a gente encontra dificuldade, aí na cabeça da gente, só a gente erra, então chega um momento que trava, ah, não vai dar certo, só eu erro, todo mundo faz certo, olha lá, a gente viu lá, a aula sai certinho, e a gente vê que não é assim, é a vida real na marcenaria, a vida real na verdade. Então até aí, incentiva. Bacana. Ô Gabi, eu fiquei muito feliz aí, de você poder inaugurar o nosso podcast, porque você, a gente tem muitos alunos que estão se destacando, assim como você, começaram do zero, e já estão crescendo bastante também, tenho vários alunos se destacando, mas eu fiquei muito feliz de poder te entrevistar, porque você mulher, começou sozinha ali, entendeu? Você assim, que começou mais limitada, e porque você largou uma profissão assim, que querendo ou não, é uma profissão nobre, muito, não digo valorizada financeiramente, mas é uma profissão que é muito bem vista na sociedade, você ensinava, você dava aula, você largou isso para trabalhar com a marcenaria, e eu fico muito feliz de ter você no curso, de poder te entrevistar aqui nesse primeiro podcast, A Vida Real da Marcenaria. Gente, eu que estou assim, me sentindo super honrada, nossa gente, nunca passei por isso na vida, assim, de um privilégio desse, aí agora eu me lembro da pergunta, né, Gabi, qual a diferença de como era, olha aqui, na vida, quando eu pensei, né, você vai inaugurar o podcast, gente, é isso aí, bacana, você colocou até nisso, é um negócio de preço. Obrigado mesmo, eu te desejo muito sucesso, e antes da gente encerrar, eu só queria que você deixasse uma dica, assim, uma palavra de ânimo, né, para quem está desanimado, para quem está começando assim como você começou, sem ter nada, sem ter dinheiro para investir, com certeza você desanimou lá no começo, o que você fala para essas pessoas? Quando a gente desanima, porque sempre tem o dia que a gente está assim, meio para baixo, mas eu acho que a melhor coisa que a gente deve fazer é olhar para trás e ver onde a gente está, tudo que a gente passou, onde a gente está, e olhar para trás e olhar para frente, porque a gente tem que ter um alvo, se a gente não tiver um alvo, a gente morre ali, seja nessa área, seja em qualquer área que a gente estiver, em qualquer situação, então, observa até onde a gente andou, onde a gente chegou, onde a gente está, porque eu me considero uma vitoriosa, por tudo, por todo o caminho passado, até chegar onde eu estou hoje, e aí eu passo a observar onde eu quero chegar, porque onde eu estou não me satisfaz, então, quando a gente se desanima, primeiro a gente busca um suporte, ontem mesmo, foi um dia que eu estava assim, meio para baixo, tem um dia que a gente está assim, meio desanimado, e aí chega a mensagem do professor, professor Renan, então, a mensagem, uma palavra, faz a gente, né, voltar a ser o que era, ou seguir adiante, né, a gente seguir adiante, e aí depende de quem fala, então, isso a gente tem aqui, a gente tem essa parceria, né, professor aluno, aluno aluno, então, sempre tem alguém para nos incentivar, a gente vai ter que escolher quem que está do nosso lado, na nossa caminhada, então, por isso que eu escolhi a escola do marceneiro, e não me arrependo, acho que quem está do lado da gente lutando, é mais importante do que a própria luta. Obrigado mesmo pela confiança em nosso trabalho, foi um prazer ter você aqui no podcast, é um prazer ter você também no curso, e vamos para cima, né, vamos crescer, vamos para frente, sem olhar para trás, né, as dificuldades vão vir, mas a gente está focado, olhando para frente, crescendo sempre. 100% focado, e eu que agradeço, assim, eu não me canso de agradecer, porque a gente precisa disso aqui. Então, nosso tempo acabou, falta 5 segundos, brigadão, sucesso, e a gente se vê na próxima aula ao vivo, e também no grupo de alunos, Gabi. Valeu, professor. Tchau, até mais, um abraço. Até mais, tchau. Tchau.